Se malinhou Faz um dia sem motivos Ela me falhou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer que é sua verdade Eu nunca te amei Quando eu vou à casa Onde eu fiquei Era uma tarde que eu griei Quando ela partiu Na curva daquela estada É consumir Eu nunca te amei 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 Eu nunca te amei